Você não pode perder a mega liquidação da nova loja Flavius na 24 de outubro! Os descontos estão arrasadores! É chegar e levar! O Natal tá aí! Uma mega liquidação assim não dá pra deixar passar! São preços que você nunca viu! Mega liquidação de inauguração Flavius! Corre pra cá!